É fera, Renault Kwid na Star, tá aí um carro, esse é básico mano, o cliente tirou o som que ele tinha da StarMoto de um outro carro, colocou nesse, ficou até um negócio estranho que é um morel top, num carro pequenininho, olha aí, top né mano? Vamos andar no carro, conhecer um pouquinho do Renault Kwid, quando esse carro foi lançado nós cobrimos o lançamento dele, um carrinho divertido fera, completo R$ 36,990, taxa aí que a Renault faz nele de 0.99 em 60 vezes, que isso mano, é, tem que falar assim, isso aí é legal cara, a gente viu ontem o financiamento dele, ficou bem maneiro mesmo, olha aqui, o somzinho como é que ficou, é fera, tá com morel né mano, subwoofer israelense, carro bem pequenininho, mas eu tenho 1,82, eu vou sentar aqui atrás, olha que interessante, apesar de ser um carro bem pequeno, esse é o básico né fera, tem que abrir né, abrir na mão né, apesar de eu ter 1,82, olha como eu sento, a minha cabeça não bate, sento de perna aberta tá, mas a minha cabeça aqui não bate, o carro é bem alto, eles fazem uma brincadeira chamando esse carro de Mini SUV, aí é sacanagem também né, mas vamos lá, vamos pro test drive, carro de 3 cilindros, 1.0, vem Cris, vamos andar com a gente, vem, meu amigo aqui pra andar com a gente, ó, vamos lá, aí Cris, olha o SUV, curtiu? Mariano, ah moleque, Cris é parceiro aqui, vamos dar uma volta lá pra gente ver o que que a gente acha, Cris, dá uma segura ali que o carro é básico mano, o carro é básico e a direção não tem velho, durinho pra caraca, vamos lá brother, tá aí um, vê o desempenho desse carrinho, 3 cilindrinhos, gostosinho fera, gostosinho, anda bem o carro aqui ó, anda bem, legal, suspensão honesta, tá aí pequenininho cara, é um carrinho maneiro de ter em casa aí largado pro motorista, pra filha aprender a dirigir, bater, curtir o carrinho e outra coisa, vivendo aqui realidade de Rio de Janeiro, seguro tá caro né fera, esse aqui o seguro é barato, então tá aí ó, Renault Kwid na Star mano, tamo junto, valeu, larga o dedo no like, que isso aqui brother, é Star Motors fera, valeu, Renault Kwid com subwoofer israelense Morel, alto-falante JBL da Star Motors.